Ok galera, nós já estamos no ar, já estamos no ar, é a revisão para a prova, revisão para a nossa quarta prova, certo? Revisão de conteúdo, revisão para a quarta prova, cidadão, cidadã. Vamos fazer uma revisão bem legal aqui, principalmente pessoal, sobre as funções oxigenadas. Primeiro, boa tarde a todos vocês, hoje é dia 6 de julho, muito bem, 6 de julho, certo? Nesse horário da tarde aí, beleza? Estamos respondendo aqui uma revisão para vocês, sair muito bem na prova, beleza pessoal? Vamos nessa, olha só, quero agradecer a todos vocês, está aí a hora da revisão, é revisão, tá? Então, nós vamos justamente mostrar para vocês uma revisão tranquila para que você se sinta forte para fazer essas próximas provas aí, tudo bem? Vamos lá então, só lembrando que nós vamos precisar muito de nomenclaturas nessa prova, olha nosso bonequinho com sono aí, mas nós vamos acordar ele agora. Olha aí, primeiro pessoal, nós temos aqui, eu coloquei um ácido carboxílico, isso aqui é um ácido carboxílico e um álcool, certo? Eu quero um nome oficial, não é usual, é oficial, isso aí. Pessoal, eu não inventei essas fórmulas aí, inclusive essa letra A eu tirei de uma prova do Enem, só que ela não pediu o nome não, ela pedia a classificação, era uma questão envolvendo classificação de cadeia, ele dava a classificação na questão e pedia qual era a cadeia que se encaixava, então eu peguei aquela, mas é do Enem, você tem uma ideia, né? Como você tem que aprender a desmontar a fórmula. Aqui você tem, ó, CH3, tem um CH2 três vezes, é CH2, ó. Agora CH duas vezes, aqui não é CH2, é só CH, ó. Tá? CH2, COH. Vamos desmontar, eu coloquei até com cores diferentes, porque é para facilitar, olha aí, ó. Tá aqui, esse primeiro CH3, ó, CH2 três vezes, tá em azul, ó, um, dois, três. CH2, se eu coloco CH duas vezes, eu vou ter que colocar uma dupla, pessoal, para o carbono fazer as quatro ligações. Olha aí, em vermelho é o CH duas vezes, ó. Aí tem mais esse CH2 e tem mais a carboxila, esse é o ácido carboxílico dessa estrutura. Como eu falei, não é nem pediu lá, era a palavra da classificação, né? Só para lembrar aqui da classificação, tá lembrado? É uma cadeia aberta, é uma cadeia normal, é insaturada, porque tem dupla tricarbona, e é homogênea, porque não tem ateroátomo, apesar de ter oxigênio, não tem ateroátomo aí, não tá em tricarbona. Mas aqui eu quero é o nome, é o nome do composto. Então, como é que fica o nome do composto, ó? Primeiro você tem que enumerar, pessoal. O carbono 1 será sempre, sempre o carbono do grupo funcional, do ácido carboxílico. Aí eu percebo claramente, ó, que eu tenho uma dupla na posição 3, no carbono 3, não é verdade? Então, como é que fica aí, ó? Ácido, ácido, certo? Aí vai ficar, ó, ócte, porque são 8 carbonos, e eu tenho uma dupla na posição 3, e eu tenho que dizer a posição dela, 3 é, não, tá entre o 3 e o 4, você prefere o 3. E a terminação do ácido é óico, não precisa indicar a posição do grupo funcional do ácido carboxílico, porque vai estar sempre na mesma posição 1, vai ser sempre posição 1. Então ficou aí, ácido ócte, 3N, 3N, óico, ou seja, óctenoico. A outra é um álcool, pessoal. Percebe bem claramente que essa hidroxila vai estar ligada nesse carbono que está com o hidrogênio. É um álcool. Mas vamos desmontar a cadeia. Eu fiz também com cores diferentes, ó. Olha, o CH3 está aqui. Mais uma vez, CH, ele não colocou ele para ele, mas ele colocou CH duas vezes, ó. Está aqui. Aqui um CH, que é esse aqui, com mais a hidroxila, ó. Aí um CH2, e olha esse último, ó. Tem um carbono e tem CH3 três vezes, ó. Um, dois, três. Eu montei a cadeia. Agora que interessante, pessoal, que quem manda agora é a hidroxila, né? Só que ela empata, ó. Se você contar aqui, está empate, ó. Um, dois, três, quatro. E começando desse lado, ó. Um, dois, três, quatro. Como empatou no grupo funcional, qual é o critério? Primeiro é grupo funcional. Se empatar, você vai para a insaturação, dupla ou tripla. Se empatar, aqui você vai para o radical. Então, aqui eu vou começar a partir da extremidade mais próxima da dupla, porque empatou na hidroxila. Então, certamente, essa é a numeração correta. Se você numerasse o contrário, estaria errado e teria uma alternativa para ele pegar. Certo? Aí eu percebo o seguinte, ó. Que na posição seis, tem dois radicais metil. Então, vai ficar seis, seis de metil. Certo? É, que eu tenho sete carbonos. Se é sete carbonos, é hept. Só que eu tenho que dizer onde é que está a posição da dupla. Está na posição três. Então, três N. E eu tenho que dizer a posição da hidroxila, quatro O. Tá bom? Então, ficou o nome do composto. Aí eu tive que dizer o nome. A posição do radical, a posição da dupla e a posição da hidroxila. Então, ficou seis, seis de metil, hept, dois N, quatro O. O quatro é a posição da hidroxila. Portanto, aí é a primeira questão. Bom, para essa prova, evidentemente, nós vamos precisar da reação de esterificação. E vamos relembrar ela aqui, ó. O que é a reação de esterificação? É ácido mais álcool, produzindo éster mais água. Ó, podemos obter um éster pela reação entre um ácido carboxílico e um álcool. Então, ácido mais álcool produz éster mais água. Tá aqui, ó. Tem um ácido. Inclusive, esse é o ácido etanoico ou acético. E aqui é o metanol. Vamos tirar a molécula de água. Vai sair a hidroxila do ácido com o hidrogênio do álcool. Olha só aí, que legal esse slide. Olha a animação aí, olha aí. Olha aí. Ficou, então, éster mais água. Vamos voltar aqui, ó. Tá aí, ácido mais álcool produz o que, pessoal? Éster mais água. Que lindo, que lindo. Então, ficou inclusive aqui o nome desse éster. Como ele vem do ácido etanoico, o nome dele é etanoato de metila. Etanoato de metila liberou água. Cuidado que essa reação, ela pode voltar, viu, ó. Se você adicionar água a um éster, você vai obter ácido mais álcool. Só que essa reação voltando não é esterificação. É hidrólise ácida. Mas aqui, logo que ele te dá o ácido, mas o éster, dá pra você perceber de cara qual foi o ácido que originou. É só você cortar aqui, ó. A parte que está com ácido é a parte que está com C dupla ó. Certo? Então, ácido mais álcool vai produzir éster mais água. Vamos fazer agora questões, ó. A seguir, está representada a estrutura do éster responsável pelo flavor do abacaxi. Flavor é o dor, né? O aroma artificial de abacaxi. Por isso que os éstres são chamados de flavorizantes, aromatizantes. São responsáveis, então, pelo sabor artificial, principalmente das frutas aí, né? Marque a opção que indica corretamente os reagentes, ó, que podem ser usados para produzir esse éster via reação de esterificação catalisada por um ácido. Pois bem. Como ele me deu o éster, pessoal, está na cara que o ácido que originou o ácido começa aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Foi o ácido com quatro carbonos. E o álcool tem dois, ó. Então, ele colocou, faz fórmulas nas alternativas. Então, você tem que desvendar as fórmulas nas alternativas. Vamos lá, então, ó. Eu fiz assim, ó. A resposta vai ser a letra A. Agora, nós vamos provar porque que a resposta é a letra A, pessoal. Certo? Está aqui, ó. Esse é o éster que ele me deu, ó. Se você perceber aqui, ó. Um, dois, três, quatro, ó. Com certeza, foi esse ácido aqui, ó. Ele deu na alternativa dessa maneira. Vamos desmontar esse ácido carboxílico que ele fica... Ó, o álcool foi esse na alternativa, ó. Desmontando aqui, você vai ter aqui, ó. Um CH3, ó. CH2 duas vezes mais a carboxila. E esse aqui foi o etanol, ó. CH3, aqui foi o jeito que ele colocou na alternativa. Na alternativa. Beleza? Então, aqui nós vamos, ó. Se você reagiu ácido mais álcool, você produziu éster mais água. Produziu esse éster e liberou água. O nome desse ácido carboxílico é o ácido butanoico. E o nome do álcool é o etanol. Fiz a reação, ó. E com certeza produziu, olha aí, ó. O butanoato de etila, que é o sabor artificial de abacaxi. Que é a fórmula que ele deu na questão. Ele deu essa fórmula. Tá? Então, ele não pediu as fórmulas estruturais. Ele colocou fórmulas condensadas nas alternativas, pessoal. Aí é muito provável acontecer isso, tá? Em provas e até mesmo em vestibular. É uma questão clássica, pessoal. Olha, a reação de esterificação, ela está entre as 10 mais cobradas em vestibulares. Principalmente o ENEM. Uma reação importantíssima que você vai ter que aprender. E está tendo essa ótima oportunidade de aprender logo no segundo ano. Então, vamos reforçar no terceiro? Com certeza todos estarão no terceiro ano. Diga amém, hein? Muito bem. Vamos lá, então. Vamos fazer. Nós vamos fazer várias reações aqui de esterificação. Não é só essa aqui, não, viu? Agora eu estou colocando aqui, ó. Letra A e letra B, a gente vai ver no outro slide, ó. Forneça o nome oficial do ácido carboxílico e do álcool que através da reação de esterificação formaram os ésteres. Tem essa letra A e tem a letra B. Pessoal, na hora que ele te der um éster, verifica onde é que está o C dupla O. Então, o C dupla O está aqui, ó. Então, a parte do ácido é essa, ó. Um, dois, três. Tem um radical metil aqui. Esse foi o ácido, né? Certo? E a parte do álcool é esse. Só tem dois carbonos. Eu aproveitei e coloquei isso aqui de uma forma... A gente é acostumado a ver o éster não virado dessa maneira, né? E sim, é o contrário. Olha só. Aí, o ácido, ó. Vamos contar aqui, ó. Está aqui, ó. O carbono do C dupla O está aqui, ó. Aí, tem um, dois, três, ó. Um, dois, três. E tem um radical metil. Então, eu coloquei o mesmo ácido que originou ali. E o álcool, com certeza, foi esse, pessoal. Tá? Ó aqui, dois carbonos, ó. CH2 e CH3. Ou etanol. Então, ele quer o nome do ácido e o nome do éster. Olha aí. O ácido, como é o nome dele, ó? Carbono 1 será sempre, sempre, o carbono do grupo funcional. Um, dois, três. Então, na posição 2 tem o radical metil. Então, ficou o ácido 2-metilpropanoico. E o álcool, com certeza, foi o etanol. Certo? O etanol. Professor, e o nome do éster? Como é que seria o nome do éster? Se eu tivesse podido... Está pequeno o nome do éster? Seria 2-metilpropanoato-dietila. 2-metilpropanoato-dietila. Porque o radical etil vem do etanol, ó. Está aqui ele. Ficaria 2-metilpropanoato-dietila. Seria o nome do éster. Se eu tivesse pedido o éster. Bom, isso aí é a letra A. Mas vamos ver a letra B. Certo? Eu vou dar dois minutinhos para ver se você acerta essa letra B. Tá? Letra B. Eu quero o nome do ácido e do álcool que originou esse éster. Valendo. A partir de agora, eu vou dar um minuto e meio. Um minuto e meio é o suficiente para que você possa encontrar aí o ácido e o álcool que originaram esse éster. E vamos aproveitar e colocar o nome do éster também. Vai lá. Um minuto e meio. 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 Olha aí, um minuto e meio foi o suficiente para você acertar, tá? Se perguntasse o nome do éster, seria assim, né, ó, o nome do éster aqui seria dessa maneira, deixa eu colocar aqui, dois carbonos, ó, seria o etanoato de etila, tá aqui, vamos montar essa estrutura, olha aí, o ácido foi esse, ó, o ácido, pessoal, só tem dois carbonos, ó, um dois, tá aqui, um dois, e o álcool também tem dois carbonos, ó, foi o etanol, então como é que ficou o nome do ácido etanóico? Pessoal, por que que eu não posso, professor, por que que eu não posso colocar acético? Porque ele tá pedindo o nome oficial, vamos ver bem aqui a pergunta, ó, olha aí, ó, nome oficial, então não caberia, pessoal, aqui você colocar acetato, eu sei que é correto, acetato de etila é o nome do éster, né? Mas acetato é nome usual, ácido acético é usual, ele pede o oficial, e o outro é o etanol, da mesma forma que você não poderia colocar álcool etílico, álcool etílico é nomenclatura usual, nomenclatura usual, não é oficial, oficial é o etanol, e tá aí bem claro que ele pede justamente o nome oficial do composto, beleza? Beleza? Então, e o nome do éster, eu não coloquei aí, mas o éster seria etanoato de etila, nome oficial, se eu tivesse pedindo nome usual, seria acetato de etila, beleza? Fazer mais outra aqui, olha aí, essa aqui tá legal, ó, forneça o nome oficial do composto formado através da reação de esterificação, então aqui, ó, se eu já sei, aqui é uma esterificação, ó, ácido mais álcool, eu já sei que a resposta é um éster, mas como é o nome desse éster? Como é o nome desse éster? Vamos colocar aí um minuto pra vocês fazerem, um minutinho, vamos lá. Então, vamos lá. Ok, com certeza você acertou essa questão, tá? Vamos lá, vamos fazer a reação toda, tá aí, ó. Eu procurei fazer assim pra ficar melhor de você entender, ó, olha aí, ó, eu coloquei o mesmo ácido, ó, C-dupla-U-H, o nome desse ácido é o ácido benzoico, benzoico. Então, já sei de antemão que o nome do éster vai ficar benzoato, ó. E o álcool foi esse, pessoal, presta atenção, ó, eu só fiz colocar hidroxila pra ficar de frente aqui, pra ficar melhor, mas é que tá aqui, ó, a hidroxila tá na posição 2 aqui também, ó. O nome desse composto é o 2-propanol, o propanol 2. Então, já circulei ali a molécula da água, vou tirar a molécula da água, pessoal, olha aí, ó, vai formar então esse éster e liberar a água. Mais uma vez mostrando que o oxigênio da água tá azulzinho assim, ó, pra combinar que ele dizia que ele veio do ácido, da hidroxila do ácido, não do álcool. Pessoal, se ele veio do ácido benzoico, vai ficar como? Benzoato. E esse radical aqui é o isopropil. Isopropil ou sequipropil. Então, vai ficar benzoato de isopropila. A reação entre o ácido benzoico e o 2-propanol, ou propanol 2, vai produzir benzoato de isopropila, através da reação de quê? Esterificação. Ácido mais álcool vai produzir éster mais água. Ácido mais álcool vai produzir éster mais água. Tudo bem, meu povo? Beleza, né? Questão boa, vamos lá. Nós vamos fazer muitas reações de esterificação. Ó, essa aqui tá fácil, pelo que a gente colocou só uma possível alternativa, né? Colocou até a letra D, né? Ele coloca bem, ó, o ácido butanoico. Vamos ler a questão. Tem um odor dos mais desagradáveis. Está presente na manteiga rançosa. Na manteiga rançosa até que é agradável, né? A manteiga sim, mas rançosa não. Agora, no cheiro de suor e no chulé, eca. Certo? No entanto, ao reagir com o etanol, ele já tá dizendo álcool, forma um agradável aroma de abacaxi. Pessoal, só a química pra transformar chulé em abacaxi. Certo? Suorra química. Aquela sinal e opção que apresenta corretamente o composto responsável por esse aroma. Se ele quer o éster, aí a respectiva função. Infelizmente, ele facilitou demais nas alternativas. Porque a reação, quem conhece que a reação de esterificação, se é butanoico, vai ficar butanoato. Aí só tem uma alternativa, butanoato, que é na letra D, ó. E o etanol vai ficar o radical etil, ó. E é um éster. Nenhuma outra dá certo. Vamos lá, ó. Olha aí, ó. Olha o ácido. Aqui nós vamos colocar aqui. O ácido. Vou completar logo a reação toda. Ele mandou pegar o ácido butanoico. Butanoico. Certo? Reagindo com o etanol. Tirei a molécula de água. Então ficou butanoato, porque vem do ácido butanoico. Butanoato de etila. O etanol gera o radical etil no éster. Então ficou butanoato de etila. Essa estava fácil, né? Então o ácido butanoico mais etanol vai produzir butanoato de etila. Butanoato de etila. Perfeito, meu povo? Então a resposta é a letra D. Letra D. Vamos fazer agora a sexta questão. Aí a letra D é a resposta. Marcadinha aí pra vocês. Vamos fazer mais uma aqui. Essa aqui tá beleza, ó. Essa aqui é uma questão de anel. Parece com a... Se não for do anel, é muito semelhante. Porque o anel gosta de colocar esse enunciado. As fórmulas estruturais da reação pede os nomes. Olha aí, ó. E aqui parece uma repetição da questão anterior. Os flavorizantes são produzidos em grande quantidade em substituição em substâncias naturais. Por exemplo, a produção da essência de abacaxi. De novo, abacaxi, ó. Eita, o vestibular vai gostar de abacaxi. Usada em preparados para bolos. É obtida através da reação de esterificação. Realizada com aquecimento intenso e sob refluxo. Atente aos compostos 1 e 2 apresentados a seguir. Pessoal, aqui é a reação. Olha aí, ó. Vamos ver a reação de esterificação. Ó, ácido carboxílico mais álcool, produzir o ester mais água. Aí ele apontou aqui o 1 e o 2. Ele quer o nome. O nome dos compostos orgânicos 1 e 2 são respectivamente. Ele quer o nome do ácido e o nome do ester. Ele não quer do álcool. O álcool é o etanol aqui, ó. C2H5H. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Então, se tem 4 carbonos, só pode ser o quê, pessoal? Certo? O ácido butanoico. Aí só ficaria entre a letra B e C. E aqui do lado, ó. Ele quer o ester. Então, vai ficar butanoato. Já ganharia na letra B, né? Porque o outro tem pentanoato. Butanoato. E aqui é o radical etil. É a mesma resposta da questão anterior. A mesma resposta. Então, fica butanoato, ácido butanoico e butanoato de etila. Ele quis o nome só do ácido e do ester. Ele apontou o composto 1 e 2 como alternativo aí, como da questão que ele quer. Beleza? Se pedisse o álcool, seria o etanol. C2H5OH é o etanol. Até porque formou o butanoato de etila. Se é o radical etil é porque vem do etanol. Tá, vamos lá, então. Aqui eu coloquei direto, né? Ó, agora presta atenção, viu, pessoal? Isso aqui é uma pegadinha de vestibular. Na letra aqui, ó. Forneça o nome oficial. Eu não quero o usual. Eu quero qual é? O oficial do ester formado a partir das reações. Entre o ácido acético e o etanol. Entre o butanoico e o propanol 2. Vamos lá? Vou colocar 1 minuto para fazer a letra A. E 1 minuto para fazer a letra B. Vamos ver aí. E 1 minuto para fazer a letra B. Ok, meu povo. 1 minuto para a letra A já foi, ó. Primeiro. Com certeza, se fosse uma questão de vestibular, teria acetato. Mas já estaria errado. Porque acetato é nome usual. Acético é nome usual, pessoal. E a questão quer o nome oficial, ó. Olha só. Então eu coloquei o ácido acético. O ácido acético é chamado de ácido etanóico. E aqui coloquei, ó, o etanol. Então, fazendo a reação, vai ficar aqui, ó. Tá? Como ele quer o nome oficial, pessoal, você não pode colocar o este é acetato. O oficial é etanóico. Então vai ficar como? Então, etanoato de etila. Entendeu? Não caberia nessa questão acetato. Eu sei que acetato de etila é o nome correto. Mas não poderia vir. Porque ele está pedindo o nome oficial. O ácido acético é o nome usual do ácido etanóico. Então, se é etanóico, vai ficar etanoato. Vamos lá. Um minutinho para a letra B. Vamos lá. Um minutinho. Um minutinho. Um minutinho para a letra B. Ok. Vamos lá, então. Ácido butanóico. Aí já é o nome oficial. Eu sei, então, que o etanol vai ser butanoato. O segredo está no álcool, né? Então vamos montar aqui, ó. Olha aí. Esse é o ácido butanóico. O ácido que tem quatro carbonos. Propanol 2. Esse aqui, pessoal. É hidroxila no carbono 2. 1, 2, 3. Propanol 2. Certo? Tirei a molécula de água, ó. Já estou tirando aqui a molécula de água. E vou juntar o que sobrou. Então, se é butanóico, vai ficar butanoato. No caso aqui, mas liberou água, né? Butanoato de isopropila seria a resposta aí. Butanoato de isopropila. Perfeito? Vamos continuar. A questão 8, ele só quer o nome desse éster, ó. Tá? Aí você pega bem aqui, ó. Pessoal, o ácido que originou esse éster foi 1, 2, 3, 4, ó. Foi o ácido butanóico. Só que tem um radical metil. Na posição 3, ó. 1, 2, 3. E o álcool aqui, com certeza, foi o 2-propanol, ó. A hidroxila, que é o radical isopropil. Então, ficou assim. Olha aí o ácido. Olha o éster, aliás, né? Você teria que numerar, ó. Eu só fiz pegar ele aqui e melhorei a fórmula dele, ó. Carbono 1 é sempre esse, ó. 1, 2, 3, 4, ó. Só que na posição 3, ó. 1, 2, 3, tem um radical metil. Então, ficou 3-metil-butanoato de isopropila. Se perguntasse o nome do ácido, seria ácido 3-metil-butanóico. E o nome do álcool, seria o 2-propanol, que originou o éster. Então, você tem aí, ele pediu na questão 8, somente o nome oficial, né, do éster. Beleza? Tá fácil essa aí, né? Ah, essa aqui é excelente, ó. Você vai encontrar uma questão semelhante na prova, tá? Já sei que aqui é um ácido carboxílico, né, ó. Considere a estrutura baixa. Aqui é um ácido, ó. Aí ele colocou dois carbonos aqui e colocou R1, R2 e R3. Pra você substituir, certo? Na prova, você vai encontrar uma questão semelhante. Só mudei os radicais, né? Semelhante é diferente de igual. Substituindo-se R1, R2, R3, respectivamente pelos radicais, ó. Então, o R1 é o sec-butil, o R2 é o metil e o R3 é o fenil. Qual será o nome oficial do composto obtido? Então, já tô te dizendo que vai ter uma questão semelhante a essa na prova, tá? Vamos lá, então. Vamos montar. Primeiro, eu coloquei os dois carbonos, ó. Os dois carbonos com a C dupla OH, tá aqui. Agora vamos substituir, ó. O R1, ele mandou colocar o radical sec-butil. Eu coloquei até com a cor diferente, ó. Olha aí. Pra ficar melhor de você entender. Esse é o radical sec-butil. O radical metil é o R2, ó. Tá aí. E o radical fenil é o R3, tá aí. Esse é o ácido. Então, ele não quis entregar logo a fórmula. Ele quis que você montasse, certo? É uma questão de domínio de nomenclatura e domínio de radicais, certo? Bom, o carbono 1, pessoal, vai começar do carbono da carboxila, lógico, né? 1, 2, 3, 4, 5. Eu já sei que é o ácido pentenóico, ó. Ó, ácido, aí vai ficar, ó, 2-fenil, fui em ordem alfabética, ó. 2-fenil, 2-3-dimetil, ó. Tem um metil na posição 2 e outro 3-dimetil. Como tem 5 carbonos, é pente. Só tem ligações simples, é ano, e a terminação é óico. Então, substituindo aí R1, R2, R3 pelos radicais sec-butil, metil e fenil, você vai encontrar o ácido aí, ácido 2-fenil, 2-3-dimetil pentanóico. Então, nós vamos ter uma questão semelhante a essa na prova, tá? Já estou te dizendo logo e alertando, né? Vamos ter uma questão bem semelhante a essa. Bom, lógico que toda prova, pessoal, o mínimo que se espera de um aluno de segundo ano, né, na orgânica, é que aprenda não só os nomes, mas para saber os nomes, precisa saber as funções. Aí, nessa questão, está pedindo justamente as funções, todas elas oxigenadas aí, só tem uma que é sulfurada com enxofre, mas vamos lá. Observando os compostos relacionados abaixo, escreva o nome das funções orgânicas presentes em todos os compostos conforme o modelo. Qual modelo? Está aqui, ó. Então, ele colocou CH3CO2H. CO2H é o indicativo de um ácido carboxílico, que é a mesma coisa que colocar C dupla OH. Então, aqui você tem um ácido carboxílico. No composto 2, pessoal, observe esse oxigênio. Ele vai se ligar a esse carbono que está sozinho, porque aqui tem CH3, CH2, só tinha um carbono. Tá? Então, só pode se ligar para ele completar 4, se for uma cetona aí, vai ficar C dupla O. No outro aqui, você tem ONH2. Não confunda com amina. Amina não possui oxigênio. Se você desmontar aqui, vai ficar C dupla O NH2. C dupla O N só pode ser uma amida. Agora, olha como é diferente esse oxigênio, ó. Ele não pode estar ligado a nenhum dos carbonos perto dele, ó. Porque os carbonos já estão com dois hidrogênios, ó. Tá? Então, isso aqui é um oxigênio entre carbonos. Isso aqui só pode ser um éter, pessoal. Aqui nós temos um éter. A outra é o SO3H. Aparecer o SO3H é indicativo de ácido fônico, que vai ter sua importância para o vestibular no terceiro ano, quando a gente vai falando, por exemplo, sobre detergentes, né? Tertergentes de cadeia longa, certo? Isso é um ácido fônico. Beleza? Vamos fazer mais um. É lógico que aqui é um reconhecimento de funções. Não tinha essas setas aqui, né? Foi eu que coloquei, ó. Diz lá. Os sabores, os aromas e sabores dos alimentos são essenciais para a nossa cultura na escolha, no preparo e na degustação dos alimentos. A seguir, estão representados algumas das substâncias responsáveis pelas sensações características do gengibre, da framboesa, do cravo e da baunilha. Aí ele pede, ó, a função química presente nas quatro estruturas. Então eu até assinalei com a seta aqui. Não tem essa seta na questão, viu? Tá aqui, ó, hidroxilo em carbono aromático, hidroxilo em carbono aromático, aqui também e nessa outra. É só ela que se repete, pessoal, porque as outras, ó, a primeira tem éter, na segunda tem éter, mas na terceira não tem éter, e tem éter na quarta. A primeira tem cetona, mas não tem cetona na segunda. Tem cetona na terceira e não tem cetona na última. E a última tem aldeído, que não tem nenhuma das outras. Então a única que se repete aí é a hidroxila em carbono aromático, que é o fenol. Tem fenol, fenol e fenol. Então só tem fenol que se repete aí. Por isso que a resposta só pode ser a letra E. A letra E é o fenol que se repete em todas as estruturas aí. Beleza? Fenol, não esqueça disso. Vamos lá, vamos fazer mais um aqui. Essa aqui tá fácil, né? Indique o ácido e o álcool que são necessários para a reação de obtenção do éter propanoato de metila. Primeiro, se é propanoato, pessoal, tem que ser propanoico. Porque tem propanoico na letra A e na letra E. Professor, mas tem ácido propílico na letra C. Não existe nem esse nome. Se é propílico, é de álcool. O nome usual do ácido propanoico seria propiônico. Poderia ter propiônico aí, mas não tem. Olha como você ganha a questão sem fazer a reação. Porque ele colocou propanoato de metila. Met só é um carbono. Então é um metanol. Se fosse propanoato de etila, seria o etanol na letra A. Então você já ganhou a letra E. Mas vamos fazer aqui a reação. Ácido propanoico, tá aí ele? Esse é o ácido propanoico reagindo com o metanol. O metanol só tem um carbono. Então ácido propanoico mais o metanol. Veja que eu tenho aí. Vou tirar a molécula de água para formar justamente o nosso éster. Se é ácido propanoico, vai formar o quê? O propanoato de metila, que é o nome do éster que veio na questão. Portanto, só pode ser a letra E. O ácido que originou o propanoato de metila foi o propanoico. E o álcool foi o metanol. O metanol. Não é boa a questão, né? E esta aqui? Aqui eu quero saber o seguinte. Dentre as fórmulas a seguir, a alternativa que representa um álcool terciário. Daí eu já elimino uma logo. A letra A, pessoal, está eliminada. Porque a letra A, meu povo, é um aldeído. Isso aqui, C dupla OH é um aldeído. Não é álcool, não. A letra B, C, D e E, aí tudo bem. É um álcool. Então, a resposta dessa questão vai ser a letra C. Agora, vamos provar. Vamos provar que é a letra C. Olha, a primeira, como eu disse para vocês, é um aldeído. Se você desmontar aqui, é um aldeído. Certo? Como é que vai ficar aí? Um aldeído na primeira. Na segunda, preste atenção. Eu tenho um carbono e aí tem CH3 três vezes. Um, dois, três. Aí tem um CH2 e uma hidroxila, pessoal. Aqui a hidroxila está ligada a um carbono primário. Certo? Isso aqui só pode ser um álcool primário. Professor, como é o nome desse álcool? Isso aí é o álcool... O nome usual seria o álcool isobutílico. Ali é isopentílico, né? Desculpa, que são cinco carbonos. Igual o aldeído aqui seria o propanal. Olha como é que está a letra C, ó. Tem CH3 três vezes ligado nesse carbono. Vamos fazer, ó. Olha aí. Tem um carbono, tem CH3 três vezes ligado a ele. Tem a hidroxila. Agora aqui, sim. A hidroxila está ligada no carbono terciário. É o álcool tercibutílico. Álcool terciário, pessoal. Álcool terciário. Essa letra D não precisa nem desmontar, ó. Porque a hidroxila está no carbono primário, ó. Hidroxila é um álcool primário. Agora, na outra aqui, a hidroxila vai estar ligada nesse carbono, que ele é secundário. Olha aí a hidroxila do carbono secundário. É um álcool secundário. Portanto, a resposta para essa questão vai ser a letra C. Ele não pediu o nome, pediu só a classificação do álcool. Álcool terciário significa, dizer, hidroxila em carbono terciário. Hidroxila em carbono terciário, beleza? Nós estamos chegando praticamente ao final da nossa aula de hoje. Nós temos mais aqui, ó. Ah, vai ter uma questão envolvendo aminas, viu? Aqui ele quer classificar a mina. Aqui você vai ter, ó. Amina primária, porque o nitrogênio só está ligado a um carbono. Na letra B você tem uma amina secundária. O nitrogênio ligado a dois carbonos. E na terceira, o nitrogênio vai estar ligado a três carbonos, pessoal. Tem uma amina terciária. Para ficar melhor de você memorizar, aprenda assim, ó. Se vier NH2, ela é primária. Se vier NH, é secundária. E se vier só o N, é terciária. Não é melhor assim, ó? Então você tem aí. Professor, forneça o nome dessas aminas também. A primeira é a fenilamina, mais conhecida como anilina. A outra, ó, dimetilamina. E a outra aqui é a trimetilamina, que é responsável pelo odor do peixe, né? Trimetilamina. Ok? Locais que vendem peixe, fica aquele odor característico. Ali o que representa não só peixe, os crustáceos também. Camarão, caranguejo, quando estão apodrecendo, né? É por conta dessa substância aí, da trimetilamina. O odor de putrefação, putrecina, é outra amina também. E aqui, já vimos a classificação das aminas, mas tem a classificação das amidas também, pessoal. Amida, você não vai classificar como primária, secundária e terciária, não. Amida, como é que é amida? C-dupla-O-N, C-dupla-O-N, C-dupla-O-N. Amida tem oxigênio. A primeira, olha só, toda vez que vem a C-dupla-O-NH2, ela é uma amida, amida simples. Se tiver um radical, tá aqui, ó. Um radical, pessoal, ligado ao nitrogênio, é uma amida monossubstituída. E nessa letra C tem dois radicais ligados ao nitrogênio, ó. Então é uma amida dissubstituída. Então existe a amida simples, monossubstituída e dissubstituída. Certinho? Estamos chegando justamente ao final da nossa aula de hoje. Vamos chegar fechando justamente que eu vou passar no Enem, eu vou passar nas provas, eu vou passar do segundo para o terceiro ano. Eu quero encontrá-los vocês. É só ir aporte nisso, olha. Isso aí é uma coisa que tem a ver muito comigo esse provérbio, né. Toda vez que eu acordo desanimado, né, tudo eu me lembro da Bíblia e me lembro desse provérbio. Tudo podemos naquele que nos fortalece. Eu falo nus porque eu estou incluindo vocês. E é naquele, com letra maiúscula, olha só quem está olhando para a gente aqui, né. Na hora que eu digo esse provérbio quando eu acordo, meu dia é outro, certo. Melhor é 100%, certo. Porque ele nos oferece isso. Então, que Deus ilumine vocês uma sua aprovação. Desejo a vocês uma excelente prova. Quarta prova, certo. E vamos seguir, pessoal. Vamos seguindo o nosso caminho. Beleza? Forte abraço a todos. Professor Jurandir com vocês. Beleza? Que tipo de fluxo também. Vem up, corresponda? Beleza? Beleza? O que vem?